A Avenida Brigadeiro Faria Lima é uma das vias mais importantes da cidade de São Paulo. A região é pertencente à subprefeitura de Pinheiros e passa pelos bairros Pinheiros, Jardim Europa, Jardim Paulistano e Itaim Bibi. O famoso condado é a casa de grandes empresas, especialmente as do mercado financeiro. A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem ligação com outras vias importantes, como a Avenida Santo Amaro, Teodoro Sampaio, Cidade Jardim e Juscelino Kubitschek, onde diversos ônibus passam pela região. No ano de 2010, foi inaugurada a Estação Faria Lima do metrô, da linha 4, Amarela. Ela se encontra na altura do Largo da Batata, bem no começo da avenida, facilitando o acesso. Outro meio de locomoção pela região são as bicicletas, uma vez que existem 18 quilômetros de ciclovias na área. Com uma circulação diária de cerca de 150 mil pessoas, a Faria Lima tem muitos locais que vão além do trabalho. Você conhece a Faria Lima?